Chega pra cá, meu bem, que eu vou te ensinar a nossa dança do estado do Pará É o calypso que chegou para ficar nesse swing E você também vai entrar Deixa o pezinho e vai soltando todo o corpo de vez Depois me abraça com carinho e a gente pode fazer tudo outra vez Fique à vontade pra rodar e pra girar no salão Que essa dança vai mexer com você e com o seu coração Não para não, vem cá, me dá a tua mão Quero que sinta toda essa emoção Tava no manto, agora eu vou te ensinar Esse mundo, mas você só vai encontrar no Pará Não para não, vem cá, me dá a tua mão Quero que sinta toda essa emoção Cava no manto, agora eu vou te ensinar Esse muito mais, você só vai encontrar no Abaçador O fã faz loucuras, né? Fã faz loucuras E já aproveite e fique aqui Que agora é o seu tão esperado pronunciamento Obrigado Aplausos Aplausos Obrigado.